Fala da oficina dos óculos. Isso aí, Neto. Inclusive você tá combinando também com a parede lá da oficina. Entendeu? Tô combinando com tudo. Você veio, né? Meu óculos é da oficina dos óculos e o seu óculos tem que ser na oficina dos óculos. Eu vou falar por quê. Porque é o melhor preço. É o melhor preço de piracicaba da oficina dos óculos. Tem lentes de contato também. Você que usa lentes de contato, pode passar na oficina dos óculos. Você que de repente... Olha, Neto, eu quero comprar um óculos de sol. Vai lá. As melhores marcas, gente. Lindo, 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 lindo. E o preço maravilhoso. O espaço é amplo. Tem o espaço Kids. Aliás, você que tá com sua receita. Você que tá com sua receita. Alô, pessoal de Santa Terezinha, Vila Sônia. Alô, pessoal aí de Santana, Santa Olímpia. Tem ótica ali na Virgínia da Silva Fagundi, 599, viu? E tá completa a loja. E no centro, na Benjamin Constant, 897. Procure a oficina dos óculos. Material de primeira, qualidade, assistência técnica, tudo de melhor pra você e o bom atendimento. Oficina dos óculos. E aí E aí Obrigado.